Menino, olha que eu fui tirar uns cravos ontem no nariz, ficou até roxo. Oi gente, eu tô aqui de volta pra vocês e eu vou contar tudo sobre o meu barbeador novo que eu comprei. Esse daqui é o modelo da Philips, já vou adiantar pra vocês que ele foi 129 reais. O nomezinho do modelo dele, eu esqueci porque são umas letras, mas eu vou deixar aqui passando na tela. E eu vou fazer uma resenha e contar pra vocês o que eu achei. Antes eu já tinha um outro barbeador, já vou até mostrar ele pra vocês. Que era esse daqui da Philips também. Só que a cabecinha do meu aqui, tá vendo? Ela tá muito bamba. E aí quando liga ele, ela para de funcionar uma hora porque essa cabecinha fica rodando e tal, os e afins. Vou contar um pouco sobre ele também depois e por que eu troquei pra este modelo aqui. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês é o que vem dentro da embalagem enquanto você compra. Esse barbeador, essa lâmina, ela tem algumas opções lá no site da Philips mesmo. E aí eu comprei o modelo desse daqui que ele é o mais simples. Porque você também pode comprar um modelo que ele vem com uns kits a mais, tá? São algumas lâminas que podem vir a mais e aí você abre. Aqui dentro da caixa tem vários manuais aqui, já tirei porque eles estão todos amassados. Mas assim, não tem instrução de uso quase nenhuma ali. É umas coisas bem basiquinhas mesmo. E aí aqui dentro, olha, ele vem assim. Tem a maquininha, né, que é o corpo do barbeador. Ele é muito, muito compacto. Olha o tamanho desse corpo, olha. Ele é bem pequeno, olha, menor que a palma da minha mão. Aqui em cima tem uma setinha, vou falar onde a gente tem que encaixar a cabeça dele. O buraquinho pra gente encaixar. Aqui a parte de baixo é onde que coloca o carregador, que ele tem duas entradinhas. Aqui na frente tem um botão de liga e desliga. É só um botão, não tem outro comando aqui. E uma coisa, ele é a prova d'água. Eu usei durante o banho? Não, porque normalmente eu faço a minha barba antes de entrar no banho ali na pia e depois que eu tomo meu banho. Mas dizem que você pode fazer no banho, que não tem problema nenhum molhar. Ainda dentro da caixinha, aqui na parte de cima, vem a cabecinha, que é a lâmina. E diferente, tá, gente, desse outro modelo que eu tenho aqui, esse daqui, ele é muito uma vibe barba, coisa de barbeador, maquininha, de aparar e tal. Esse daqui, da Philips, novo que eu comprei, tá vendo? Ele tem muito essa pegada de lâmina de barbear, uma coisa meio gilética. E aí ele vem com o encaixe aqui atrás, tá vendo? Que aí na hora de encaixar aqui, é muito simples, ó. Você vem e encaixa ele. Ainda dentro da caixinha, vem alguns outros itens. Vem o cabo dele de carregar, tá? Ele é até um pouco grande, mas não vem a caixinha que a gente coloca ali na tomada. Não vem. E, amor, tá achando que é iPhone agora para não mandar as coisas? Sim, eu, hein? E como eu falei para vocês que esse daqui é o modelo mais simples, ele vem com esses dois acessórios aqui. E é como se fosse de máquina de barbear, que a gente escolhe o tamanho que a gente quer. Ele vem na numeração número 1 e na numeração número 3, tá? Então, não tem 1 e 2. É tamanho 1 e 3. E também vem com essa capinha protetora, que ela é muito boa. Eu achei isso daqui incrível. Para viagem, alguma coisa... Ou só para guardar mesmo. Eu já aguardo ele sempre assim, que aí fica bem, bem, bem armazenado, sem risco de quebrar. Aqui na caixinha ainda vem um QR Code de um aplicativo. Eu não instalei no meu, mas eu dei uma olhada lá. São algumas dicas do que você pode fazer no seu dia a dia, como que você vai usar, em questão de como... Formas de barbear que você pode. Para mim, isso daqui não faz muito sentido, porque eu só tenho uma forma de barbear. Que é a minha. Agora, uma informação legal que vem aqui atrás da caixa, falando, é que a bateria desse barbeador, dessa lâmina, ela dura ali de 30 minutos. Eu vi alguns outros vídeos na internet do pessoal falando que dura até 40, às vezes até 45. E a lâmina tem duração de 4 meses. Isso é uma coisa que eu vou deixar um pouquinho para falar na hora que eu estiver comentando sobre as desvantagens, tá? Vamos começar falando das vantagens. A primeira vantagem que eu vou citar aqui para vocês é que ela é muito, muito compacta. Isso eu achei ótimo. Ela é muito leve, fácil de transportar, fácil de carregar. É bem tranquilo trocar essa peça aqui de cima também. Eu gostei que vieram essas duas pecinhas aqui. Inclusive, no site da Philips mesmo, você consegue ter acesso a outras partezinhas de cima que você consegue adaptar. Porque isso daqui é uma parte meio barba, mas também esse aparelho pode ser, inclusive, usado nas partes íntimas. Vou contar minha experiência já, inclusive, sobre isso. E eu usei com a lâmina de número 1. Na verdade, ali na testinha, sabe? Antes de chegar lá, eu usei com isso daqui e não gostei muito. Por quê? Como ela tem essa vibe meio gilete, então machucou um pouquinho, sabe? E na parte de baixo ali, sabe? Onde ficam as duas bolinhas ali, eu usei com o aparador de número 1. E aí sim, eu achei muito incrível, porque não machucou. O outro barbeador que eu tinha, quando eu tentava passar, era assim, absurdo, porque sempre cortava. Eu fui sem medo com esse daqui e deu super certo. Mas o que eu estava falando lá, que na loja da Philips tem uma partezinha, um acessório exclusivo para você passar lá embaixo. Então, se você quiser comprar, é só acessar o site. Eu acho, assim, preço muito caro, sabe? Aí vai da sua necessidade. O outro ponto positivo é que ela é a prova d'água. Isso é ótimo, gente, porque você pode molhar sem medo e tal. E eu li algumas coisas assim, tem a parte aqui de baixo de carregar. Então, assim, se você estiver na água, é lógico, você não vai pegar logo depois ali que você fez, saiu do chuveiro alguma coisa e ligar a tomada aqui. Ele é a prova d'água no sentido assim, não vai estragar se molhar. Mas também é bom ter cuidados para você não tomar um choque, não estragar a máquina. Coisas básicas, né, gente? Uma outra vantagem muito boa é que esse aparelho, você pode usar ele tanto para cima quanto para baixo. Então, não tem problema você fazer esse movimento aqui, que ele vai aparar o seu pelo do mesmo jeito. Não é só um movimento sempre para cima, o que normalmente acontece nessas outras máquinas, igual aquela outra minha que eu tinha. Para fazer a limpeza da lâmina é muito fácil. Depois que você terminou, você pode passar ali ela embaixo da água mesmo, que vai limpar. Eles dizem na caixa que não é bom a gente colocar, tipo, jatos de ar aqui para tirar, mas acho que uma sopradinha não é um grande problema. Outra coisa que não pode fazer é um barbeador, mas é um barbeador elétrico. Então, você não vai terminar de usar e chegar ali na pia e dar um batidão nele, igual normalmente você faz com uma gilete, porque senão vai estragar, né? Agora, vamos um pouquinho para desvantagens e depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, eu usando para vocês terem noção de como que ela funciona de fato. Uma desvantagem que eu vi, mas que eu acho que é algo que dá para a gente viver com ela, é que ela não funciona enquanto está ligada na tomada. Então, assim, não adianta. Você vai ligar na tomada ali, ela não vai funcionar. Eu vi que isso é até uma questão de segurança mesmo, porque às vezes você pode querer ligar ela e usar ali junto com a água e pode ser um risco, né? Não é bom usar coisas elétricas junto com a água. Até porque isso daqui não é uma máquina de barbeiros, né? Quando a gente vai numa barbearia e o cara tem aquelas máquinas de fazer cabelo que funcionam ligadas, porque são objetivos diferentes. Agora, assim, uma coisa, não sei se é porque eu não deixei o tempo suficiente ou porque eu não vi, quando você liga para carregar na tomada, ela acende uma luzinha aqui embaixo, um indicador. O meu sempre fica vermelho. Então, eu não consegui saber, por exemplo, está carregada, se fica verde ou não. Não sei se eu esperei o tempo, mas eu deixei um bom tempo e nada mudou. Ou então, algum sinal de descarga, pelo menos para mim também, durante esse pouco uso, que não tem tanto tempo que eu estou usando. Eu não vi se ela fica piscando quando está acabando a bateria ou não. Ah, e uma coisa, uma outra desvantagem que eu vi, que é bem diferente dessa outra maquininha que eu tenho aqui, é porque essa lâmina, como ela tem essa questão de ser uma coisa mais gilete, ela tem que ser trocada, essa lâmina aqui de cima, o que não acontece com esse aparelho que eu tenho aqui. Não precisa trocar a cabeça dele, é só limpar mesmo. Mas aqui, inclusive, eu vou tentar achar uma foto, por exemplo, deixar aqui no cantinho mostrando. Aqui no meio dessa lâmina, ela vai começar a mostrar uma imagem que é uma setinha. Então, quando você conseguir visualizar essa seta, que está aqui dentro de uma forma muito nítida, está na hora de trocar a lâmina. E assim, é mais um gasto que você vai ter. Uma lâmina que eu olhei, mais ou menos, fica ali numa faixa de R$60, R$70, uma nova. E lembrando daquela informação que eu falei, que ela dura ali entre quatro meses, é uma coisa que eu coloco como desvantagem, porque é mais um gasto. É higiênico? Ok. Mas é mais um gasto. E em relação a acessórios, essa máquina minha antiga, ela vinha com essa partezinha aqui. E atrás, aqui nessa lateral, eu não sei se vai dar pra ver, mas tem vários números. Então, com um acessório só, eu consigo fazer aqui, ó. O ajuste de qual tamanho que eu quero, sabe? E aqui vai do 1 ao 18. Então, assim, com um acessório só, eu consigo ter todos os tipos de tamanhos e níveis pra poder aparar a barba. E nesse daqui só vieram dois acessórios. E se eu quiser mais, eu tenho que gastar mais pra ter mais opções. Que, inclusive, são acessórios caros. Lembra que eu citei a parte de aparar as partes íntimas? Tem lá no site da Philips, esse conjuntinho que vem pra aparar corpo também. Ele custa ali entre R$120, R$130, ou às vezes até mais caro. Agora que eu já falei pra vocês as vantagens e as desvantagens, eu vou mostrar pra vocês, de fato, como ela funciona. Eu tô com a barba aqui, um pouco grande já. Eu não tô falando de qualidade não, tá, gente? Eu tenho falhas aqui, falhas aqui e tal. Vamos até aumentar um pouquinho o zoom. Pra vocês terem noção do tamanho que tá a minha barba hoje. Inclusive, olha, aqui na parte de baixo, que é uma parte que eu gosto de tirar muito, então eu tiro até aqui em cima. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona, se fica bem rente a pele mesmo. Olha, aqui também tem bastante pelo, eles começam até a embolar já de grande que eles estão. Então, mas vamos lá pro banheiro, então, pra gente fazer a barba juntas. Partiu! A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é que eu coloquei ela na tomada. Aqui, tá vendo? Esse, tem a luzinha que acende aqui, ela é bem, bem, bem fraquinha mesmo. E aí, olha, eu não consigo ligar ele enquanto ele tá na tomada. Se eu tirar... Aí já funciona. Pra eu fazer minha barba, eu sempre gosto de utilizar... Eu não coloco o mais rente possível, porque eu tenho muitas marcas de espinha. Então eu vou usar a número 3, que é a que veio. E aí eu coloco aqui a cabecinha dele. Lembrando que quando a gente coloca a parte da cabecinha, ela não vai funcionar muito bem naquele esquema de pra cima e pra baixo tem a mesma função. Porque a abertura de fazer a raspagem tá do lado de cá. A parte de trás, ela é fechada. Então eu vou barbear fazendo sempre o mesmo movimento. E aí, se estivesse sem esse acessório, eu conseguiria fazer os movimentos tanto pra baixo quanto pra cima. E aí vocês já conseguem ouvir o barulhinho dela raspando. Olha, eu fiz só desse lado aqui pra vocês verem e deixei aqui sem fazer ainda. Tá vendo? Aqui tá mais ralinho, aqui tá mais grossinho. Lembrando, tá? Eu não estou raspando o número 1. Número 1 a número 0. A 0 eu vou fazer aqui embaixo, vocês vão ver. Aqui eu tô tirando só em questão de comprimento do fio. Ó, gente, terminei já de fazer aqui. Tá vendo? Já parei aqui. Uma coisa legal é que aqui, quando tá sujo, você pode passar o dedo. Você não vai se cortar. Eu fiz uma coisa errada, que o vídeo não tava gravando. Eu acabei tirando um pedaço aqui já. Mas agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer essa parte de baixo sem acessório. E o quanto fica rente, ó. E o bom é que a cabeça dele... Ela é maleável. Ó, gente, terminei de fazer. Eu gosto de deixar a minha barba bem assim rentinha aqui nessa parte do maxilar. Pra deixar mais marcadinho. É um jeitinho que eu tenho, meu, de ser. Mas fica muito bem a parada. Deu uma cortada aqui, que tinha uma espinha. Olha, mas tira muito, muito bem mesmo. E bem rente a pele. O meu parecer aqui, eu gostei muito dessa máquina. Ela entrega muito, principalmente nessa questão de fazer o zero. E olha, ela também pode ser usada no corpo, tá? Lembrando que você pode aparar pelo do seu corpo também com ela. E dependendo da parte, se for mais sensível, você pode precisar de um acessório. Ou não, e tentar a sorte também. Mas o meu parecer é que eu acho que vale a pena, sim. Pelo objetivo desse barbeador, dessa máquina. Ela entrega muito bem o que ela tem que entregar. Então eu gostei muito. Conta aqui pro titio. Se vocês gostaram também do vídeo, se ajudou vocês. Se vocês ficarem com algum tipo de dúvida. Pode mandar aqui nos comentários que eu tento responder também. E não se esqueçam, agora que eu já contei tudo pra vocês, deixa um like aqui no vídeo. Compartilha com as pessoas que você acha que pode, tem o interesse de comprar essas máquinas. E não deixa também de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!